Se eu clicar aqui, ele vai carregar todo mundo aqui, todos os Workspace, todos os aplicativos, Gateway, fone de dados, tudo, tá? Só que eu vou marcar aqui, ó, Download Reports. Por quê? Ele vai fazer um backup, né? Ele vai baixar todos os PBX do meu Workspace. Como se eu estivesse vindo aqui. Olha só que trabalho, ele economiza para você, né? Como se eu estivesse vindo aqui. E baixar do PBX um por um. Relatório por relatório, um por um. Se fosse um por um, né? Se fosse aqui um por um, e baixasse aqui o relatório. Se fosse aqui arquivo, baixar arquivo PBX. Aqui, ó, um por um, né? Então, lá ele vai fazer tudo isso automático. Então, eu vou marcar aqui, ó, Download Reports. Aí eu posso escolher para onde ele vai baixar, né? Posso escolher, eu vou deixar essa pasta aqui padrão mesmo. Então, eu habilito aqui e dou Scan Service Objects. Ele vai carregar aqui todos os objetos. Em paralelo a isso, ele está criando um backup dos meus arquivos PBX. Ele está baixando todos os PBX lá para essa pasta aqui. Então, vai levar um tempinho aí para ele fazer, beleza? Olha, ele está carregando aí. Do lado esquerdo são os Workspace, né? Do lado direito são os relatórios. Ele está salvando os PBX lá naquela pasta temp lá. Vamos lá. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Ele girou automático aqui, tá? Cada pasta aqui é um Workspace, né? Ele está criando aqui, ó. Está gerando aqui. Está aparecendo aí, ó. Cada pastinha é um Workspace. Aí, dentro de cada pasta vai ter os PBX daquele Workspace. Então, se eu for aqui, DAX Pro. Olha aí. Todos os PBX aqui, ó. Vem aqui. E aí. Aqui, ó. Todos os PBX aqui, ó. Desses caras aqui. Baixou todos aqui.